Em batida policial realizada no bairro Santa Terezinha, na cidade de Belo Oriente, uma mulher foi abordada na madrugada passada e, ao ser verificado pela corporação, havia um mandado de prisão ao seu desfavor. Sargento Moraes, do terceiro pelotão da Companhia 45, fala sobre a atuação militar nesta abordagem. Boa tarde, Sandra. Então, na madrugada de quarta-feira, dia 6, 6 de maio, por volta das 3 horas da manhã, a nossa equipe realizava uma operação batida policial pelo município de Belo Oriente, no momento em que, ao patrulharmos o bairro Santa Terezinha, nós deparamos com duas garotas caminhando na avenida João Emeto de Menezes. Essas garotas, até então, desconhecidas pela equipe policial. Elas, ao avistarem a presença policial, demonstraram certo nervosismo, inquietação, foi a atitude essa que nós interpretamos como sendo suspeita e decidimos verificar. Aproveitamos a presença da soldado Priscila, que compunha a guarnição, e realizamos a abordagem, as garotas. A soldado Priscila fez revista pessoal nas duas, não sendo encontrado com elas nenhum material ilícito. Contudo, ao verificar o prontuário criminal das mesmas, nós demos conta de que uma delas possuía mandado de prisão em aberto. Mandado de prisão esse, devido à condenação por cometimento de crime de tráfico de drogas. Em razão disso, foi cumprida a ordem judicial, e nós realizamos a prisão da Keteli, de 23 anos. Sargento, e qual foi a alegação da suspeita ao ser presa? Então, Sandra, no primeiro momento, ela nos alegou que o processo dela já havia sido arquivado, que ela não devia mais nada para a justiça, só que não era isso que constava no sistema, né? E, posteriormente, em contato com familiares dela, que compareceram ao quartel, a mãe e o pai se fizeram presentes no momento do registro, eles, conversa com eles, eles já sabiam, né? Que existia esse mandado de prisão em desfavor dela, né? E, verificando o sistema, nós demos conta também de que a Keteli ainda possui outro processo por cometimento de tráfico de drogas também, este ainda em andamento. Participaram dessa ocorrência o soldado Alcântara, o soldado Priscila, e este que vos fala, Sargento Moraes. Repórter Sandra Serafim. Repórter Sandra Serafim.